Stranger Things finalmente tá de volta! A segunda temporada estreou na sexta-feira passada e a gente tá aqui pra fazer o quê, Thiago? Veredito! Veredito! Nosso famosíssimo Veredito! Porque esse final de semana a gente passou fazendo maratona de Stranger Things acompanhado de quem? Da Yoki! Toda vez que eu faço merchan da Yoki, eu não consigo parar de comer pipoca. Mas agora a Yoki tem tamanhos na medida. Tipo, na medida, tá vendo aqui, ó? Esse é o baldezinho que a Aline recebeu, trocamos o balde. E tem três sabores pra esse tamanho. Natural, natural com sal e o sabor de manteiga. Todos esses sabores, na medida para a sua fome, na medida do seu micro-ondas, você coloca e pode fazer uma maratona, ó, perfeitinha. Aproveita pra fazer Stranger Things depois de você assistir esse Veredito aqui. Tem alguns spoilers, mas não tem muito spoiler, não. Bem pouquinho. Pode ficar calmo, pode ficar calmo. Mas então a gente assistiu a Stranger Things, fez uma maratona muito louca durante o final de semana pra descobrir o que que aconteceu com a Eleven. E além de descobrir o que aconteceu com a Eleven, a gente descobriu várias outras coisas sobre Hawking, sobre o laboratório, sobre o grupo de amigos, sobre tudo o que aconteceu. Eu acho que, tipo, a série, ela consegue, assim, dois, três episódios. Ela resolve quase todos os mistérios que foram colocados ali nos dois últimos episódios da primeira temporada. então, com isso, ela seta a mesma característica que a gente viu na estreia, que era uma trama super simples, reta e direta, econômica. Eu falei, gente, não vamos ficar colocando muitos personagens e, tipo, deixando o roteiro mais complexo, não. Vamos seguir essa linha e a gente vai dar a resposta pra vocês disso, disso e disso. Claro que ainda tem outras coisas pra serem respondidas, afinal, a Netflix não vai entregar o ouro de uma vez assim. Mas não é nada que incomode, não é nada que tenha, tipo, um gancho que você fala, ai, meu Deus, preciso muito saber sobre isso. Não. A minha sensação, pelo menos, nessa segunda temporada foi, contamos a segunda parte da história e fechou aqui. Beleza. Ano que vem a gente se fala de novo. Não tem nada... Pelo menos eu não fiquei com essa sensação de, ai, meu Deus, eu preciso ver a terceira temporada. Não, eu achei que foi muito bom nesse sentido, até. Disso mesmo que você tá falando. Da trama, ela não é acelerada a ponto de você não entender direito o que tá acontecendo, mas o passo dela é rápido o suficiente pra você ficar engajado a continuar assistindo os próximos episódios. Então, em nenhum momento você consegue parar de assistir, porque você quer saber o que acontece depois, mas quando termina também, você fala, beleza, resolvemos aqui, tem algumas coisas que você quer saber o que vai acontecer, o que tá acontecendo, mas ela finaliza de um jeito muito legal. O que eu gostei dessa segunda temporada é que ela foca um pouquinho mais nos outros personagens além da Eleven. Então, nesse sentido, eu achei muito boa, assim, de não dar o foco só pra ela, saca? Tipo, beleza, ela é uma personagem muito importante, muito interessante, mas eu acho que os outros personagens também precisavam ser um pouco mais desenvolvidos. Principalmente o Will Byers, que na primeira temporada sumiu... Ele nem aparece, é. É. Ele foi o caso da Eleven ter aparecido, e nessa temporada eles focam muito mais na história dele, na conexão dele com o mundo invertido, e nesse... Tipo, eu achei isso muito legal, deles terem focado a história nele, e também no Dustin. É muito importante pra essa temporada. O Dustin é um reflexo da primeira temporada. Claramente uma modificação de roteiro, ou uma criação, né, no caso do roteiro, pra uma resposta do que as pessoas... Ele foi o personagem mais adorado da primeira temporada, depois da Eleven. E ele ganha muito espaço. E o bom é que o Gaten Matarazzo, que é o... que interpreta o Dustin, ele é muito bom. Uhum. Ele não só é carismático, como ele tem um timing de comédia muito bom, ele tem um timing dramático bom. E ele tá falando muito palavrão nessa temporada, né? Isso é uma característica muito legal também da segunda temporada, que é assim, como eles aceleraram pra gravar, todo o contexto que eles colocam dentro da escola e da cidade, dá realmente pra entender que se passou um ano. Então eles tão virando adolescentes, falam palavrão o tempo inteiro. É tipo o adolescente que aprendeu palavrão ontem. Eles respeitam os pais, sabe? Isso é muito legal. E outra coisa que eu gostei muito dessa segunda temporada também, é que além de focar no Will Byers e um pouco na Eleven, ela não deixa nenhum personagem secundário ficar... Tipo, derivar, sabe? Então, por exemplo, o Lucas tem uma importância pra trama, o Mike continua tendo uma importância pra trama, sabe? Todo mundo tem algo a dar pra trama. E isso eu achei muito legal, assim. Ninguém fica de lado. A segunda temporada, ela é boa no sentido de que, enquanto a primeira explicou tudo que você precisava saber sobre o que tava acontecendo, o mundo invertido, quem é Eleven, quais são os, sabe, os experimentos que o laboratório faz. A segunda temporada, ela falou, beleza, isso já tá tudo estabelecido, vamos seguir agora então e estabelecer quem são esses caras e o que que eles podem dar pra história, sabe? É, eles aprofundam um pouco mais os personagens, assim, e eu acho também que... É aquilo, eu não acho a primeira temporada de Stranger Things, e Stranger Things como um todo, a maior trabalho, sabe, da televisão. Tipo, ele é um fenômeno pop, é tipo, é uma receita da Netflix muito incrível de você juntar nostalgia com um roteiro super feijão com arroz, no bom sentido. Tipo, é tudo muito bem executadinho, sem grandes riscos, e é muito bem executado. E ao mesmo tempo ela não é tão mastigada como algumas das séries mais bem-sucedidas são, sabe? É, não. Ela tem ótimas referências, sabe? Tipo, esse ano, o segundo ano, é muito mais voltado pra o horror e pra paranoia, sabe? Tipo, é muito mais aqueles clássicos da década de 80, comecinho da década de 90, tipo It, você pega Gremlins. O próprio ET, que tem todo um quê de horror infantil ali, e tem a questão da paranoia, que é porque tudo aconteceu na primeira temporada. Então a cidade não sabe o que que tá rolando, todo mundo quer fingir que não aconteceu nada, e você deixa todo mundo meio suspenso, sabe? A escola, os professores, e eles adicionam isso a mais nessa temporada. É, e ao longo da temporada toda eles falam muito sobre isso, assim, de que as pessoas não acreditam no que tá acontecendo. É. Então quem não tá inserido naquele contexto e viu, de fato, o que aconteceu no primeiro ano, ninguém acredita. Você tem muito nesses, né, tipo, de novo, trazendo o Spielberg contatos imediatos, tem muito disso, você pega invasores de corpos, que é de muito antes, mas é esse mistério misturado com a paranoia, com o jornalismo, com a investigação, sabe? Até o jornalista, que aparece poucas vezes, ele tem um papel bem importante na trama, e provavelmente ele vai ser importante nas outras temporadas. Uhum. Mas eu acho que a Netflix, como um todo, e os Duffer Brothers também, acertaram em se manter fiéis à receita da primeira temporada, aprofundando os personagens, mas sem perder as características, porque eles não foram extrapolar as coisas, sabe? Não, isso deu certo, vamos continuar, as pessoas querem saber um pouco mais sobre esses personagens, e funcionou bem. Eu acho que nesse aspecto é ok. porque acho que a Eleven poderia ter sido um pouquinho mais explorada, porque ela tem os episódios muito soltos, né? Mas no final das contas, quando tem o desfecho, eu fiquei satisfeito. Falei, tá, beleza, tudo bem. Eu acho que a temporada como um todo faz sentido, sabe? Ela funciona no geral, assim. Por mais que ela não aparece tanto no começo da temporada, ela fica um pouco mais pro final, mas é muito bom isso, assim. Eu acho que funciona porque é o momento dela aparecer ali, sabe? Tipo, a gente já conheceu a história dela. É bom que ela fique mais pro final mesmo, e a gente conheça um pouco mais dessas outras pessoas. Duas coisas que me chamam muito a atenção na série também. Tipo, a trilha sonora continua excelente. Tipo, eles escolhem muito bem as músicas pras ocasiões, e eles misturam entre músicas que não necessariamente eram muito conhecidas com clássicos que todo mundo conhece. E a outra coisa são os atores. É uma escalação de atores maravilhosa, continua a ser. Eles acertaram muito com o Sean Astin de novo. Ele realmente faz um ótimo papel. Nossa, eu achei muito bom. O meu único problema com a série é a Winona Ryder, desde a primeira temporada. Ah, eu gosto dela. Não aguento a Winona Ryder. Acho ela super overacting em tudo. Just find my son. Meu Deus, eu não acredito em absolutamente nenhuma reação dela. Ah, é tão bonitinho. Mas tudo bem, vai, a mãe tá sofrendo, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Ela é, mas ela é uma mãe mesmo, saca? Nossa, não. Eu gosto disso. Ela é tão bonitinha. Agora, o elenco infantil de novo é excelente, assim. Todo... Até a menina nova, a Max, é boazinha também, sabe? Muito boa, muito boa. E o Daker lá, o Daker Montgomery, que é o irmão dela... É, o Billy. Não, o Daker é o ator. É. Ele, tipo, ele é muito bom também. Me surpreendeu porque eu acho Power Rangers uma merda. Ele é o... Ele é o Ranger Vermelho. Mentira! Ele é o Ranger Vermelho. Não sabia! É, e ele é bom ator. Tipo, eu acho que esse personagem vai ser muito desenvolvido lá na terceira temporada. Claramente tem um dilema de orientação ali, dele... Ah. Várias coisas legais que podem ser desenvolvidas nesse personagem e eu achei que a introdução foi legal. Todos eles, como você disse, encaixam em alguma coisa do roteiro, da história como um todo. Mas eu achei muito legal a direção de atores com o grupo. O Mike, que a gente viu ele no It também, ele mostra que ele é um ator que consegue fazer vários tipos de... Ele vai do drama à comédia com uma facilidade muito grande. Ele é muito bom. Esses moleques vão longe, assim. Vamos ver como é que eles vão se sair depois dessa segunda temporada. Mas, não tem jeito. O Dustin vai ser o cara preferido de todas as pessoas. Principalmente pela última cena, no último episódio. É tão bonitinho! Não vamos falar aqui, mas você precisa ver até a última cena. É incrível, eu gostaria muito. Eu sempre fui o Dustin, provavelmente, em todas as... Todas as festas do planeta Terra. Você também que tá assistindo aí, deve ser também, provavelmente, um desses. Mas a gente vai fazer um bloco de teorias também. Vamos. Da próxima temporada. Por que tem algumas respostas? O que vem por aí em Stranger Things? Porque eles estão planejando o quê? Cinco temporadas de Stranger Things. É. E a gente tá na segunda, então... História pra contar, eles têm. Tem. Mas agora, o que eles vão explorar daí pra frente? Tem bastante pista que eles dão nessa segunda temporada do que pode vir por aí. Então, não esquece de assinar o canal. Deixa sua curtidinha nesse vídeo. E é isso! Tchau! Até mais!